Sente o grave do Mega Batidão Oficial É o Celto, parceiro O mestre das sombras, Wins Vai aquecendo, aquecendo Vem aquecendo, aquecendo Vai aquecendo, aquecendo Vem aquecendo, aquecendo Vamos lá, eu vou mandar sequência do piruado Vamos lá, eu vou mandar sequência do piruado Vai aquecendo, aquecendo Vamos lá, eu vou mandar sequência do piruado Vamos lá, eu vou mandar sequência do piruado Vai aquecendo, aquecendo Ô tchutchuca, ô tchutchuca Agora monta, monta, monta por cima da rua Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que eu tô tá na intenção de fuder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha boceta 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 Eu sei que tu tá querendo Eu vou entrar na brincadeira de quatro na tua cama É só vai pra na chuva, pra na chuva, pra na chuva É o céu, tô passando O mestre das sombras, Wings Vai aquecendo, aquecendo Vem aquecendo, aquecendo Vai aquecendo, aquecendo Vem aquecendo, aquecendo Vamos lá eu vou mandar sequência do peru até Vamos lá eu vou mandar sequência do peru até Vai aquecendo, aquecendo Vamos lá eu vou mandar sequência do peru até Vai lá fora, voa lá dentro Eu tô cheia de maldade, brotei na base pra treta Sei que eu tô tá na intenção de foder a noite inteira Então bota, soca, tudo na minha boceta 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 Eu sei que tu tá querendo, eu vou entrar na brincadeira De quatro na tua cama, é só Vapanatio